E aí, pessoal, tudo bem? Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal Profissão e Enfermagem, que está falando com você, o enfermeiro Fabiano. No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que o pessoal pergunta muito. Qual é a melhor idade para fazer enfermagem? O que você acha? Vou falar para você nesse vídeo, bem rapidinho. Fique comigo então até o final. Então vamos lá. Qual é a melhor idade para fazer enfermagem? Eu quero contar rapidinho para você uma história e você vai analisar isso comigo. Eu tive duas alunas, mãe e filha. Primeiramente, a filha fez o curso conosco. Ela tem mais ou menos 22 ou 23 anos. Fez o curso com a gente lá. Foi uma aluna mediana. Formou e está trabalhando. Não vou citar nome, porque a minha intenção não é denigreir mais de ninguém. A mãe tem 40 e alguma coisa, 40 e poucos anos. Começou a fazer o curso conosco também nem sabíamos que era mãe dessa aluna. E foi uma das melhores alunas que nós tivemos. Uma ótima aluna. Ela trabalha hoje, uma ótima profissional. Trabalha com urgência e emergência. Trabalha muito bem. Então qual é a melhor idade para fazer enfermagem? Então eu quero falar para você que não existe velho ou novo para fazer enfermagem. Precisa ter o que? Disciplina, coragem, força de estudar, força de vontade. Você pode ter 42, 43, 45, 50 anos que você pode fazer enfermagem. Vou falar uma coisa para você. O aluno, quando ele está em estágio, ele está fazendo ali o auto marketing dele, o marketing pessoal. Se a pessoa está no estágio e se ela começa a destacar bem, quando eu falo destacar bem, não é querer se aparecer. É estar sempre pronto. É aquela pessoa que quando você pergunta sobre uma técnica, ela sabe descrever. Aquela pessoa responsável, não falta. Então é uma coisa que me admira muito nas pessoas mais velhas. Não estou falando de idade, não é isso. Pessoas mais velhas, o que me admira muito é o comprometimento. A pessoa de mais idade, ela tem muito comprometimento, ela tem muita seriedade, é muito séria, tá? Eu falo isso porque eu sou professor de enfermagem. Eu sei o que eu estou falando, tá? Eu convivo com aluno. Não estou dizendo que pessoas mais jovens são irresponsáveis, nada disso. Mas as pessoas com mais de 40 anos, na maioria das vezes, são pessoas muito esforçadas, muito focadas, sabem muito o que quer, tá? E muitas delas têm, assim, se destacado. Muitas dessas pessoas têm se destacado muito. Então não existe qual é a idade melhor para fazer enfermagem, não existe isso. Nós sabemos que a pessoa mais jovem, ela tem mais facilidade para pegar as coisas, principalmente agora que estamos vivendo na era da informática. Porém, uma pessoa mais velha, se ela se esforçar, com toda certeza, ela será um ótimo profissional e com toda certeza arrumará um emprego tão rapidamente assim que forma, tá bom? Então essa é a dica de hoje. Agora eu quero te dar mais uma dica. O meu curso está bombando. O meu curso completo de cálculo de medicação injetável está bombando, pessoal. Bombando mesmo. Está uma promoção de R$29,90. Um curso com mais de 30 videoaulas aí para você, por apenas R$29,90. E para quem segue o canal, eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse curso, o valor normal dele não é esse. Muita gente sabe disso. Mas é uma promoção aí para quem serve o meu canal, para quem segue, na verdade, o meu canal Profissão e Enfermagem, tá bom? Vou deixar então o curso completo de cálculo de medicação injetáveis na descrição do vídeo. Um grande abraço aí para você, do enfermeiro Fabiano. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.